A notável ascensão da Ásia em dominância política e econômica coincidiu com o nascer de uma série de gênios, indivíduos altamente excepcionais em suas áreas de especialidade. No entanto, a sociedade como um todo não foi capaz de definir conclusivamente o que faz de alguém um gênio, ou os fatores que os levam à sua maestria. Seriam eles meros acidentes da natureza, identificados por testes com resultados quantificáveis? Ou existiria uma fórmula para criar um gênio, para que atos de criação possam competir com atos da natureza? E existem gênios entre nós com talentos latentes ainda não descobertos? No primeiro episódio dessa série em duas partes, exploraremos a ascensão meteórica da quantidade de gênios sendo descobertos na Ásia e as condições responsáveis por moldarem essas mentes. Criando Gênios Tathagat, Avatar Tulsi e Kimun Yong são prodígios arquetípicos que quando crianças foram dotadas de habilidades que iam muito além de suas idades. Tulsi se formou com um diploma de bacharel aos 10 anos de idade, começou um PHD aos 15, e é agora o professor universitário mais novo da Índia no Instituto Indiano de Tecnologia em Mumbai, uma das mais prestigiadas instituições do país. Quanto a Kim, ele frequentou a faculdade aos 6 anos e depois trabalhou como pesquisador na NASA aos 8, ao fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Kim possui o recorde de maior QI de uma pessoa ainda viva? De fato, desde o início da humanidade existiram prodígios à nossa volta, mas sempre foram vistos com uma mistura de admiração e temor. Enquanto alguns apenas os veem como mais uma página do jornal, existem culturas que um dia até os consideraram um sinal de catástrofes iminentes. Foi na virada do século XX que pesquisadores demonstraram interesse em prodígios e começaram um estudo sistemático dessas crianças. Cientistas sugeriram que a memória de crianças prodígios é capaz de guardar informação relevante e específica para uma área de especialidade por longos períodos de tempo. A doutora Sujala Watte é parte do setor de pesquisa no Instituto Janana Prabodini de Psicologia e seu interesse fundamental é no que faz os prodígios serem biologicamente diferentes de pessoas normais. No geral, crianças que são muito inteligentes são muito alertas para juntar conhecimento. Também são muito curiosas para conseguir informação e estão usando muitos tipos de sentidos para conseguirem essa informação. São muito observadoras e tentam processar as informações muito rápido e conseguem tomar decisões muito rápidas e corretas. Então, podem ser chamadas de dotadas por serem diferentes da população normal. Sim, eu tinha essa sensação de que nem todos os alunos tinham boa memória ou que nem todos eram bons em matemática, mas eu sabia que sim, eu era bom em matemática e tinha boa memória. Eu sabia que era diferente dos outros alunos, da maioria dos alunos da minha idade. Eu comecei a aprender caracteres chineses usando as peças de jang, a variante coreana de um tipo de xadrez chinês, com as quais demonstrei boa memória. Então, estudei línguas matemáticas, matemática e ciências. Naquela época, eu me diverti estudando. Eu sempre perguntava tudo aos meus pais quando ficava curioso. E eles sempre me respondiam. Kim, o calouro mirim, virou celebridade na mídia. As razões para isso ilustram o valor colocado em prodígios pela sociedade. Sendo mais do que apenas uma fonte de orgulho, prodígios como Kim carregam as expectativas de toda uma nação. A Coreia, então uma nação em desenvolvimento, acometida pela guerra e pobreza, tinha esperanças de que Kim, com sua inteligência impressionante, pudesse ajudar a elevar a nação à grandiosidade. Os meus pais esperavam bastante de mim depois daquela prova. Eles queriam que eu estudasse no exterior e depois desse período, voltasse à Coreia para que eu pudesse um dia contribuir com o meu país. Meu pai, inclusive, recebeu um convite da NASA para que eu estudasse nos Estados Unidos da América sob a condição de que eu trabalhasse para a NASA enquanto estudasse lá, nos Estados Unidos. E meus pais tinham a expectativa de que eu ganhasse um prêmio Nobel. De fato, crianças prodígios carregam nos ombros as expectativas de comunidades inteiras. Tata Gattoussi também sempre sentiu que grandes coisas eram esperadas dele. Quando outros jovens da idade dele estavam sonhando em se tornarem estrelas do críquete, Tulsi estava apaixonado pela teoria da física quântica. Agora, como palestrante e pesquisador, Tulsi passou os últimos cinco anos estudando computação quântica, uma área da ciência da computação. Um computador quântico pode resolver problemas computacionais muito mais rápido do que um computador normal. Então, o que um computador normal levaria anos para resolver? Um computador quântico pode resolver em meses ou até mesmo dias. Se Tulsi alcançar isso, ele seria venerado não apenas na comunidade científica indiana, mas também em todo o mundo. As expectativas são que eu faça uma grande descoberta científica, alguma descoberta que seja importante para a civilização humana. Eu mesmo sonho em fazer algo grandioso. Todo mundo quer fazer algo único, diferente, e eu também, mas eu não quero ter o que chamam de pressão da expectativa. Há muitas coisas na vida além do trabalho, e eu quero fazer tudo ao seu tempo. Casos de indivíduos brilhantes aparecendo de repente são mais frequentes na Ásia ultimamente. Enquanto o foco da mídia costuma estar na impressionante performance econômica do continente, a ascensão política e econômica da região parece coincidir com a produção de uma série de talentos extraordinários, e em várias áreas. Os nomes que vêm em mente de imediato são as estrelas do esporte como Yao Ming, Li Na e Michelle Wee, músicos como A.R. Rahman e Lang Lang, políticos, artistas e pensadores como Amartya Sang e Yang Lee, e até o falecido Kim Jong-il, que aos olhos dos norte-coreanos, era um gênio indiscutível. Então a questão a se debater é O que está causando a criação desta gama de talentos extraordinários na Ásia? O que a ascensão da Ásia tem a ver com isso? No passado, muitas discussões sobre a criação de gênios tinham início na genética, sob a estimativa de que todos nasceriam com certos talentos, mas que alguns são bem mais talentosos que outros, especialmente alguém como Jilin Ohm. Jilin Mal fez oito anos de idade, mas já teve uma exposição de arte em seu país natal, Singapura, gerando quase 80 mil dólares para a caridade. Provavelmente, eu vou ser artista, porque eu posso ajudar a juntar usando minhas pinturas, a juntar fundos e ajudar os menos afortunados. Para ajudar os menos afortunados. Mas e quanto aos numerosos exemplos de prodígios musicais que recheiam as páginas da história? Bom, alguns deles nascem cegos. Yoo Yee-yong cresceu em uma pequena cidade do interior sul-coreano. Ela começou a brincar com um piano de brinquedo quando ainda usava fraldas, e aos três anos já era capaz de tocar a fantasia de Chopin, nota por nota. Agora com oito anos, Yee-yong é uma estrela na Coreia, aparecendo frequentemente como artista convidada na televisão coreana. Ela também encantou audiências em concertos na Grécia, Turquia, Singapura, China e nos Estados Unidos. E ela até começou a compor. Essa é a sua última obra, Tocando Agora. Ser reconhecida por seu talento causou um grande impacto nela. Ela ganhou muita confiança, e as pessoas começaram a olhar para ela não só como uma menina cega, mas como o gênio do piano. Isso realmente deu força a ela, e foi uma bênção para toda a nossa família. Ela não conseguia nem ver o piano e não sabia como era o formato dele. Fiquei tão maravilhada ao ver que ela sabia a distância exata entre as teclas. Sem ver, ninguém conseguia imaginar como ela era capaz de saber a posição das teclas. Palavras não podiam expressar. Sem ignorar completamente a presença de talento nato, ao examinar os anos em desenvolvimento de uma criança prodígio, normalmente é possível encontrar um fator recorrente. O fato é, muito crédito deve ser dado à presença de um ambiente acolhedor. Basicamente, dizemos que a hereditariedade dá o limite. Então, mesmo que por meios genéticos eles tenham alto potencial, se não tiverem a oportunidade certa, o cultivo certo, eles provavelmente estarão perdidos. Portanto, deve haver um ambiente que os encoraje. Os pais de Ye Young e de Jeline sabiam que seus filhos tinham algo especial e estavam determinados a compartilhar seus dons e cultivar o desenvolvimento de seus talentos. A mãe de Ye Young levou sua filha para tocar na TV coreana, onde um trecho de sua performance atingiu 27 milhões de visualizações no site coreano Pandora TV. E depois, mais 2 milhões no YouTube, o que levou Ye Young ao estrelato. Jeline foi enviada para iniciar um treinamento formal e foi descoberta pela comunidade artística local. Então, se a natureza teve alguma coisa a ver com sua aptidão, o encorajamento também deve levar crédito. E não vamos esquecer o compromisso dos próprios prodígios de ficarem cada vez melhores no que fazem. Projetos que buscam identificar crianças superdotadas e treiná-las de modo sistemático só começaram a tomar forma na Ásia por volta dos anos 70. A descoberta foi a de que o prodígio, se treinado a seu potencial máximo, poderia produzir trabalhos ou criar ideias que dariam uma contribuição profunda para o avanço de sua cultura e da civilização como um todo. Os livros de história estão cheios de exemplos de gênios mostrando talento desde muito jovens e atingindo a grandiosidade anos mais tarde. Mozart e Picasso são dois bons exemplos desses gênios. Mas da mesma maneira existiram incontáveis prodígios que são hoje esquecidos, apagados à mediocridade, nunca cumprindo o que lhes era esperado. A verdade é que, mesmo que não existam garantias de sucesso, projetos voltados para treinar esses jovens talentos serão sempre importantes. Nove a cada dez vezes, mesmo com os melhores esforços, com o maior cuidado, nós não conseguiríamos um gênio. Porque isso é o que é ser um gênio. É indefinível, é imprevisível, é uma bênção. Gênios, gênios são como uma bênção. E você não tem como planejar uma bênção. E ela acontece. Isso acontece. É o fato de que culturas têm um costume de produzir indivíduos extraordinários no ápice de suas curvas de desenvolvimento. A produção de talento parece ser um processo cíclico por natureza. E isso é porque, da mesma maneira que uma nação tem muito a ganhar com seus talentos individuais, o prospecto do cultivo de talentos torna-se mais efetivo também quando há um ambiente encorajador ou uma infraestrutura para ajudar nesses esforços. Como quando há um interesse nacional dedicado a apoiar esse desenvolvimento. Considere o aumento da popularidade do basquete na China, por exemplo. A ascensão do superstar Yao Ming ao ápice do mundo do basquete coincidiu com o crescimento econômico meteórico da própria China. E lembre-se, a China sempre foi uma nação de esportes, constantemente ocupando posições de destaque nas premiações olímpicas. De fato, o objetivo do país de ser uma nação de excelência nos esportes compartilha o mesmo fervor de sua busca implacável pela dominância econômica. O basquete profissional despertou o interesse de milhões na China graças ao fenômeno de Yao Ming. E Goldman Sachs estimou o valor do mercado da NBA na China em 2,4 bilhões de dólares, tornando a China o maior mercado estrangeiro de merchandising da associação no mundo. O legado de Yao Ming não apenas popularizou o basquete na China, mas também tem inspirado os jovens a praticar o esporte profissionalmente. Sun Shu, de 12 anos, é um deles. Ele é um dos talentos em ascensão que o clube de basquete Jin Yu está treinando. Eu decidi escolher o basquete como profissão quando ainda era muito jovem. Fui apresentado ao basquete por acidente. Escolhi um caminho do qual nunca vou me arrepender e estou feliz por ter tomado essa decisão. Sou muito inspirado pelo jogador Yao Ming porque basquete profissional é o meu sonho que um dia espero poder alcançar. Por mais que tenhamos visto que a competência de um indivíduo é algo a ser desenvolvido mais do que algo nato, o esporte do basquete se mostra uma área cinzenta no debate da natureza contra a educação. O fato é, o basquete é um esporte no qual os genes parecem mesmo ser elementos importantes na equação do sucesso. Altura, força e agilidade são fatores indispensáveis vistos em todos os jogadores profissionais. Esse é o motivo pelo qual todos os membros do time de basquete Jin Yu são escolhidos a dedo ainda muito jovens. Sun Shou foi escolhido na escola primária por causa de suas características básicas fortes, seus reflexos rápidos e, é claro, seu dom da altura. Agora, aos doze anos de idade, já tem um metro e oitenta e, com base no potencial do crescimento de seus ossos, vai alcançar um metro e noventa e nove nos próximos anos. Resumindo, herdar genes de altura definitivamente ajuda na busca por ser um jogador de basquete. Mas então, após ser selecionado e ao competir com uma gama de outros semelhantes fisicamente, triunfar é mais do que apenas ter boa genética. Os fatores que separam jogadores medianos daqueles que são bons ou até ótimos incluem a habilidade e a capacidade de prever o jogo e os oponentes. Essas são exatamente as características que clubes como o Jin Yu querem que Sun Shu tenha. E eles despendem anos de muitos recursos trabalhando com ele para que desenvolva seu potencial. A realidade é que genes e talento natural só levam até certo ponto. O restante da jornada à maestria depende de trabalho duro. Essa perspectiva é mais claramente entendida quando examinamos o tema da performance acadêmica. Pesquisas anteriores sobre gênios tendiam a enfatizar a natureza mais do que a educação. Mas, recentemente, houve uma desvalorização da noção da grandeza sendo geneticamente pré-determinada, ao passo que mais e mais estudos começaram a sugerir que o ambiente de aprendizado influencia e modela habilidades profundamente. Assim como em alguns casos é possível desenvolver habilidades cognitivas para adquirir domínio em áreas específicas do conhecimento, como matemática e linguagem, por exemplo. Alunos desse centro de aprendizado em Singapura aprendem uma variedade de técnicas com o intuito de aflorar habilidades natas como as que crianças naturalmente superdotadas parecem já ter. Aqui, eles trabalham para desenvolver habilidades de pensamento crítico e para aprender técnicas de visualização. Isso deve ajudá-los a memorizar fatos e conhecimentos, a processar informações e a decifrar estratégias para resolver problemas. Você não pode negar o fato de que existem pessoas que nascem gênios em áreas específicas, seja em línguas ou matemática ou assim por diante. Mas, por outro lado, se você não nasceu gênio em uma certa área, tem como criar um? Absolutamente. O cérebro humano tem por volta de 100 bilhões de neurônios. Apesar disso, pessoas nascem com poucas conexões neurais, o que é um fator que influencia a proficiência das habilidades de uma pessoa. Mas o cérebro, sendo um órgão em constante evolução, tem o potencial para criar novas conexões neurais através de estímulos apropriados como a prática repetitiva. E por causa disso, começamos a ver diferenças nos níveis de proficiência em várias habilidades entre indivíduos conforme o tempo passa. O cérebro é como um músculo. Então, quanto mais você usa, mais forte o músculo fica. E isso nunca acaba. Então, até como adultos, é possível criar mais conexões neurais. E isso acontece com o estímulo, o que basicamente significa fazer alguma coisa várias e várias vezes, praticando, refinando e se aprimorando. Então, não é só prática. É algo chamado de prática deliberada. Os membros do time júnior do clube de basquete Jin Yu podem ter sido selecionados por seus atributos físicos. Mas foi a natureza a responsável por essa seleção. É a educação que os fará bons jogadores. Para isso, eles passam por horas e horas de treinamento pesado. Eles aperfeiçoam a habilidade de arremessar na cesta, refinam a arte do drible e melhoram o ritmo e a química entre jogadores. A regra das 10 mil horas, um tema recorrente no livro de Malcolm Gawdwell, fora de série, indica que o segredo para dominar qualquer coisa é reservar um enorme período de tempo para a prática de habilidades específicas. Isso é o que define a prática deliberada. E é a base do processo de treinamento aqui na Jinyu. Não existe um atalho para o sucesso. Acredito que treinar duro é muito importante. Sem isso, vai ser difícil lidar com dificuldades imprevisíveis na quadra. Por exemplo, quando você recebe uma bola em um momento crítico de uma partida, sua habilidade de se recompor e lançar com precisão depende muito do quanto você praticou. Talvez o motivo pelo qual os gênios do passado impressionavam tanto era o fato de que bons genes representavam fatores natos. Ou você os tem ou não. Mas parece haver uma mudança de paradigmas no entendimento de um gênio de ser alguém que é simplesmente um conjunto de bons genes. Há algo que possa ser modelado e refinado. Estudos recentes até sugeriram que a importância da prática pode ter superado o fator genético e faz sentido. Até para alguém que não tem os atributos físicos de um atleta, a nutrição e as horas de treinamento causam uma mudança na massa muscular e no nível de habilidade. É uma mensagem encorajadora e cheia de esperança para meros mortais como nós, a que existe um gênio dentro de cada um, adormecido, esperando ter seu potencial descoberto. Por trás de todas as histórias de gênios, há trabalho duro. Como disse Thomas Edison, um gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. E é claro, onde há trabalho duro, também há de haver sacrifício. Diferente de muitos jovens de 12 anos, Sun-Shu não tem o luxo de ter tempo para estar em companhia de amigos ou se atualizar nas novidades em videogames. Sun-Shu está apenas focado em batalhar pelo sonho definitivo de todo jovem jogador de basquete, jogar na NBA, a meca do mundo do basquete. E é isso que o empenha a aprimorar cada passe, cada habilidade e cada jogada. Seu objetivo é a excelência, porque ser apenas bom o bastante não é o suficiente. Por mais que tenha sido difícil entrar no time em primeiro lugar, Sun-Shu agora passa por avaliações regulares pela equipe de treinamento que determina se ele se mantém no time e progride até o próximo nível. Sun-Shu tem que confrontar a brutal realidade de que ele não é indispensável. Na verdade, ele é bem substituível. Existem milhares de jovens na China exatamente como ele, ainda esperando na fila para suas grandes estreias no basquete. É essa grande quantidade de competição que o empenha a melhorar a cada dia. A condição de Sun-Shu não pode falhar se quiser que seu sonho de se tornar o próximo Yao Ming se torne realidade. Esse sonho é o que ele devotou toda a sua vida jovem para alcançar. Já me preparei para superar todos os desafios que apareçam no meu caminho. Desde que comecei meu treinamento, não tive arrependimentos porque dei o meu melhor. nós temos de ser muito rigorosos em nossos critérios de seleção, já que estamos escolhendo entre milhares. A criança deve ter certo nível de potencial e paixão pelo esporte. quando entram no clube, eles não têm somente o papel de estudante, mas também o de esportista. Assim como Sun-Shu, que se esforça para se destacar entre seus colegas, estudantes indianos também estão acostumados à competição, a batalhar pelas notas mais altas e entrar nas melhores escolas. Para as crianças da desenfriada classe média indiana, que é estimada em 150 milhões de pessoas, apenas os melhores parece ser seu mantra motivacional. Enquanto muitas crianças na China sonham em se tornar o próximo Yao Ming, quase todo adolescente na Índia almeja estudar no Instituto Indiano de Tecnologia, ou IIT. O setor de tecnologia na Índia está em sua era de ouro. O crescimento no setor de TI no país parece continuar num ritmo implacável, com estimados 88 bilhões de dólares de rendimento em 2011. É um mercado cada vez mais lucrativo do qual todo estudante indiano quer fazer parte. E o Instituto Indiano de Tecnologia é a porta de entrada para os melhores professores, infraestrutura e perspectivas na Índia. Um diploma da IIT é uma entrada para uma vida de luxo, mas para chegar lá existe a claro o JEE, vestibular para admissão no instituto. Krishnabadi, de 17 anos, passa pelo menos duas horas por dia estudando para o vestibular, além de reforçar os estudos em física, química e matemática duas vezes por semana. é um cronograma de estudo agitado que segue o padrão para qualquer jovem de 17 anos que está preparado para encarar o vestibular no IIT no ano seguinte. O vestibular do IIT é esse, sonho inalcançável. É como Monte Everest para alpinistas ou cruzar o rio de Long Island para nadadores. Muita gente desiste só de pensar, então, quando você tenta algo assim, há um grande desejo de chegar lá e provar para todos que sim, eu consigo. Na Índia, gabaritar o vestibular do IIT seria o ápice da vida de qualquer estudante. A prova é feita para desafiar o entendimento e aplicação de conceitos em química, física e matemática. Mas o vestibular do IIT é notório por ser a prova mais difícil do mundo. Apenas aprender dificilmente é o bastante. Considere essa pergunta, por exemplo. O recipiente 1 e o recipiente 2 são diferentes. Com o recipiente 1 contendo 3 bolas brancas e 2 vermelhas e o recipiente 2 contendo apenas uma bola branca. Uma moeda é jogada. Se cair cara, uma bola é retirada aleatoriamente do recipiente 1 e colocada no recipiente 2. Mas se cair coroa, então duas bolas são retiradas aleatoriamente do recipiente 1 e colocadas no recipiente 2. Agora uma bola é retirada aleatoriamente do recipiente 2. A probabilidade de a bola retirada do recipiente 2 e ser branca é A. 13 chances em 20 B. 11 em 23 C. 15 em 23 ou D. 12 em 23 São esses tipos de perguntas que enchem as páginas do vestibular da IIT e são obstáculos para muitos jovens de 18 anos porque além do extenso conhecimento necessário, a prova também espera uma certa profundidade de pensamento lógico. professores da IIT acreditam que essas são habilidades que podem ser desenvolvidas, é claro, através da prática para a qual milhares e milhares de horas são devotadas pelos candidatos da prova. Os altos padrões do sistema educacional da Índia que para muitos atinge seu clímax em uma árdua prova gerou condições para a criação de milhares de estudantes como Krishna que está determinado a sacrificar cada segundo de seu tempo para atingir os melhores resultados possíveis. Estou disposto a passar o próximo ano estudando e matar meus círculos sociais para conseguir, então considero algo muito importante. Krishna é um entre milhões munidos com essa mentalidade e por trás de cada estudante candidato existem pais prontos para oferecer apoio e sacrificar ainda mais. A faculdade que o Krishna vai custa quase 70 mil por ano mas as aulas particulares dependem vão de 50 mil por matéria até 100 mil 150 mil por ano ou pelo curso todo então é caro é um investimento é como investir em ações negócios ou propriedades só que estamos investindo nos nossos filhos. O valor posto na educação está presente em várias culturas da Ásia pais na China também são conhecidos por apostar alto na educação de seus filhos com mais de 1.3 bilhão de habitantes a China é a nação mais populosa do mundo e como é na Índia um estudante chinês cercado por milhões de colegas ao seu redor deve se esforçar por vagas e lutar por oportunidades mães chinesas têm um entendimento profundo sobre o que é necessário para viver em uma sociedade competitiva e isso levou muitos a adotarem a atitude da mãe tigre que não abre espaço para falhas a caricatura da mãe tigre ficou famosa desde que o livro de Ami Shua sobre técnicas de criação grito de guerra da mãe tigre chamou tanta atenção de comunidades na internet a autor alega que a excelência só pode ser derivada de absoluto trabalho duro isso é um conceito que parece ressonar entre muitas mães na China é importante cultivar bons hábitos nas crianças enquanto elas ainda são jovens não importa o quão tarde elas cheguem em casa primeiro tem que fazer o dever para depois terem a permissão de fazer outras atividades a abordagem de deveres de escola vem primeiro é a carta número um na manga de todas as mães tigre Wang Chizu monitora diariamente as lições de casa de seu filho de nove anos Liu Jin Kai e ela acredita que a mediocridade certamente não é a receita para o sucesso estudar todo o currículo da escola não é o suficiente para assegurar que Jin Kai estará no mesmo nível que o resto das crianças de sua idade para destacar Jin Kai e seus colegas sua mãe encheu seu cronograma semanal com atividades acadêmicas e artísticas para garantir a ele um desenvolvimento balanceado Jin Kai frequenta uma variedade de atividades enriquecedoras incluindo oficina literária olimpíadas de matemática prática de esportes e aulas de música alguns pais questionam a moralidade de priorizar a excelência ao custo da saúde emocional da criança enquanto o mundo continua a debater sobre tal abordagem focada em desempenho e produtora de estresse a base para essa exigência no entanto continua a mesma se você criar uma boa base quando eles estão na escola primária vai ser muito mais fácil para eles quando avançarem para ensinos superiores também vai ajudá-los a conseguir um emprego melhor no futuro seguindo a rápida ascensão da China e da riqueza de sua população os jovens estão agora recebendo novas responsabilidades e sendo sobrecarregados com altas expectativas centenas de milhares de crianças como o Jin Kai estão sacrificando suas infâncias em favor de livros e aulas extras na esperança de que possam agarrar melhores oportunidades disponíveis a elas no futuro e as esperanças da China estão sobre seus ombros também para que o esforço delas para conseguir o melhor faça com que elas contribuam no avanço do milagre econômico da China com uma população acima de um bilhão a Índia é um dos países mais competitivos para se viver como tal o sistema educacional do país é considerado o mais difícil do mundo só para preparar seus filhos para o vestibular do Instituto Indiano de tecnologia pais podem gastar quase 20 mil dólares por ano só com aulas preparatórias e porque os sacrifícios são grandes a decepção é maior ainda todo ano milhões de estudantes prestam para o IIT mas a verdade é que apenas 30 mil conquistam um lugar no Instituto e por causa do remorso não é incomum um aumento na taxa de suicídios após a saída dos resultados do vestibular do IIT porque muitos pensam que a reprovação no vestibular é o fim do caminho Vinay Kumar é o diretor da Academia HAL para o IIT é um entre centenas de cursos preparatórios na Índia para aspirantes a estudantes do IIT milhares de alunos passam por suas portas todo ano mas só alguns conseguem entrar no Instituto a Índia tem um dos sistemas educacionais mais difíceis do mundo porque ele requer muito trabalho duro do jovem requer habilidades de cálculo muito boas da criança hoje se eu pedir para alguém fazer uma conta de alto nível acho que além da Índia ninguém mais do mundo consegue fazer sem uma calculadora mas indianos fazem sem calculadora os níveis pedidos para entrar no IIT garantem que apenas as mentes mais brilhantes sejam capazes de adentrar seus corredores consagrados e com uma legião das mais brilhantes mentes o IIT está portanto perpetuando o clima de competição intensa entre colegas isso acaba por servir como terreno fértil para futuros líderes em suas áreas não apenas em casa mas também internacionalmente formados no IIT são muito requisitados no mundo todo marcando presença até no Vale do Silício a capital mundial da tecnologia é exatamente essa busca pela excelência que parece personificada pelo desejo da educação do IIT que fez crescer a importância do país na área de TI A área de TI está recebendo muitos jovens talentosos muitos alunos brilhantes com tanta habilidade no desenvolvimento de produtos de novos softwares e na instalação deles eles estão disponíveis e por isso estão sendo contratados porque são os melhores cérebros do país hoje por trás dos pais exigentes pressionando os filhos além dos limites para estudarem mais para garantir que eles sobrevivam a forte competição lá fora também existiam algumas joias que não precisam de muita pressão ganhando competições mundiais diga-se de passagem Yao Bo Wen de 17 anos é medalhista de ouro das Olimpíadas Internacionais de Matemática de 2011 é uma competição anual onde estudantes colegiais do mundo todo se encontram para resolver perguntas de matemática extremamente difíceis que estão além até de níveis universitários a aptidão matemática dele começou quando tinha apenas dois a três anos de idade e esse interesse nato na matemática o estimulou a trabalhar em questões complexas por horas a fio a China a China sempre conseguiu bons resultados nas Olimpíadas de Matemática por isso não me sinto pressionado então só preciso estudar de sete a oito horas por dia não é difícil ver porque tanta dedicação é necessária da parte dele considerando a dificuldade das Olimpíadas de Matemática tente resolver isso 21 meninas e 21 meninos participaram de uma competição de matemática cada competidor resolve o máximo de seis problemas para cada menina e cada menino pelo menos um problema foi resolvido por ambos prove que houve um problema que foi resolvido por pelo menos três meninas e três meninos tais perguntas podem assustar muitos mas não para Bohem que vê nesses problemas um desafio muito bem vindo mas ele pertence a uma minoria na China a verdade é que muitos estudantes na China que prefeririam largar os estudos de matemática mas não podem se dar a esse luxo por causa da grande premiação posta no domínio da matemática pelo país todo ano milhões de estudantes competem por um espaço na prestigiosa Universidade de Pequim a equivalente a Oxford na China para passarem pelas portas da Universidade de Pequim é preciso passar na prova de entrada considerada pela qualidade de suas perguntas e com tanta competição ferrenha para entrar mesmo passar não é garantia recentemente uma maneira mais segura de entrar tem sido por meio de uma medalha das Olimpíadas de Matemática tanto um número cada vez maior de estudantes se aproxima das Olimpíadas com segundas intenções muitos estudantes participam dessas competições apenas pelas medalhas e não pelo amor à matemática conseguir o ouro nas Olimpíadas também garante um lugar em uma universidade de prestígio mesmo estando sempre nas posições do topo das Olimpíadas de Matemática a China ainda não produziu nenhum matemático reconhecido mundialmente na verdade muito do sucesso da China em produzir mais e mais gênios da matemática se resume a treinamentos intensivos para as Olimpíadas o segredo parece ser aplique a regra das 10 mil horas e todos podem ser um Olímpico da Matemática mas ainda assim a forte participação em competições internacionais de Matemática não parece ajudar num avanço na busca chinesa para a produção de matemáticos renomados a China ainda carece de pesquisa e infraestrutura acadêmica para desenvolver seus talentos aos próximos níveis para gerar uma contribuição maior ao país mesmo com todo o talento matemático do país ainda não há nenhum prêmio Nobel para demonstrá-lo O desenvolvimento das matemáticas e da ciência depende muito do crescimento econômico do país a China ainda é considerada um país em desenvolvimento o nível das pesquisas científicas na China ainda está se desenvolvendo em comparação a América está mais madura nesse quesito mas com a economia da China crescendo consistentemente os níveis das pesquisas matemáticas e científicas estão aumentando mas ainda há muito a se correr atrás na comunidade científica um gênio é definido como alguém que atingiu uma descoberta científica mas depois de cinco anos de pesquisa em computação quântica Tulsi ainda não fez muito progresso assim esse ex-prodígio está agora reduzido a apenas mais um cientista ainda prestes a fazer aquela grande descoberta sempre que eu encontro alguém me dizem que sim eu tenho ainda que fazer algo de bom pela ciência eu sei que estou tentando esse é o meu sonho mas não é a minha obrigação mesmo que eu não consiga nada grandioso serei feliz só quero ser uma pessoa feliz já vi muitos altos e baixos na vida só quero aproveitar a minha vida e o meu trabalho também enquanto alguns produzem trabalhos de grande mérito outros acabam caindo para o plano de fundo depois de ter sido listado no livro Guinness dos recordes por ter o maior QI o futuro de Kim parecia certo ele trabalharia para a NASA enquanto faria pós-graduação e então faria uma descoberta científica e mudaria o mundo tudo isso antes mesmo que ele fosse adulto suficiente para fazer a própria comida mas ao passo que Kim era adorado e prestigiado na Coreia seus únicos companheiros em seus oito anos nos Estados Unidos eram folhas de cálculos matemáticos que ele passava 18 horas por dia resolvendo quando você vive esse tipo de vida por sete ou oito anos é como estar preso na cadeia nesse período eu não senti que tinha alcançado nada e eu ficava me perguntando por que tinha de fazer esses cálculos então quando cheguei à adolescência comecei a pensar se essa era realmente a vida que eu gostaria de ter aos 17 anos Kim silenciosamente abandonou todas as expectativas e voltou para a Coreia ele se estabeleceu em Cheungju uma cidade remota onde muitos não haviam sequer ouvido falar dele hoje ele é um engenheiro gerenciando a construção de projetos locais de infraestrutura para a cidade levando uma vida muito mais normal do que aquela para a qual foi destinado mesmo assim quem não tem peso na consciência por sua falta de conquistas porque pelo menos por hora ele encontrou um propósito eu tenho vivido em Cheungju por cerca de 30 anos e a considero minha cidade natal nessa cidade me casei criei todos os meus filhos e sigo trabalhando aqui estou muito feliz agora fazendo o que eu realmente gosto de fazer enquanto a sociedade tem uma percepção quase divina de gênios pessoas esquecem que no final das contas até a estrela mais brilhante se apaga para Kim e Tulsi fama e conquistas não são iguais à felicidade mas ao passo que Kim lentamente deixou o estrelado para Tulsi talvez sua hora ainda esteja para chegar estou trabalhando nisso há não sei cinco anos e ainda não fiz nada mas isso não quer dizer que não vou ser capaz de fazer nada depende da sorte quando alguma ideia aparecer vou conseguir para cada gênio criado há talvez muitos mais esperando para serem descobertos a civilização de hoje foi moldada por séculos de grandes indivíduos com grandes ideias então a busca por esses indivíduos não pode parar porque a sociedade precisa de gênios hoje em dia para moldar nossos amanhãs não há certeza e essa é a resposta simples e honesta é uma grande incerteza e é por isso que quando tal grandeza é alcançada nós ficamos maravilhados se fosse algo certo se fosse possível ter certeza aí poderia haver uma máquina que pudesse replicar essa é a questão não é ser gênio não é ser mecânico é ser espontâneo ser orgânico ser parte da ordem natural das coisas e ainda assim ser excepcional para quem tem hoje menos de oito anos o trabalho de Gelin é excepcional mas a arte é uma representação visual da vida de um artista sua maturidade e experiência então um dia virá em que o título de criança prodígio dela será desafiado quando pinturas de flores e árvores não serão mais suficientes quando seu direito de ser chamada de gênio estará nas mãos de sua habilidade em se adaptar e crescer com as circunstâncias só o tempo poderá julgar se uma criança é um prodígio se vai se tornar um gênio não é uma fórmula que se aplica a todos na criação de um gênio enquanto que um ambiente encorajador é a base sobre a qual a genialidade se constrói as estruturas presentes devem primeiro reconhecer os sinais da genialidade aparecendo e então para que um gênio alcance todo o seu potencial inteligência e educação podem não ser suficientes também o potencial verdadeiro de um talento pode apenas ser alcançado quando inspirado por um senso de propósito uma vocação para causar um impacto positivo para o benefício do mundo ao seu redor então para jovens prodígios como Tulsi e Jalim o tempo dirá se suas paixões continuarão a guiá-los para as descobertas e maravilhas deles esperadas ou se eles se esgotarão antes disso um gênio deve se adaptar e crescer com o tempo constantemente estabelecendo novos limites e alcançando alturas maiores e isso é o que separa o extraordinário do normal do normal não 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 não